Eis-me aqui, faça-se em mim o Teu querer Sou o Teu José, simples José e nada mais Eu sou o escravo de Tua promessa Feito pra amar até o fim A Igreja Católica, sociedade perfeita, que tem o direito e o dever de honrar os seus grandes bultos A Legião Admirável dos Santos, na multidão dos santos de que se ufana a Igreja Ressalta a figura Augusta de São José, esposo de Maria Santíssima e pai adotivo de Jesus Tão pequeno, um carpinteiro e nada mais Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu Eis-me aqui, faça-se em mim o Teu querer Sou o Teu José, simples José e nada mais Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo Estamos aqui, para louvar e agradecer Vem dizer e adorar Te aclamar Deus trino de amor Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Amém Jesus, Maria, José Sagrada entre as sagradas famílias de toda a humanidade Rogai por nós O amor do Filho O amor da Mãe O amor do Pai É o caminho da verdade e da vida Que nos leva para os páramos celestes Amém Ensina-nos O meio de nos redimirmos De todos os nossos desacertos Ante o vosso sagrado exemplo Jesus, Maria e José Que semearam a bondade Entre os seres mais mesquinhos Que já pisaram os mesmos caminhos que pisamos Fazer nascer em nossos corações A esperança A fé e a caridade Para que possamos atingir Um patamar mais elevado E que permita Maior proximidade Com o Reino dos Céus Ó Sagrada Família Que viveu em tempos de escuridão E não se abateu Que deram seguidas mostras De como proceder Em tempos difíceis Fazei de nós Merecedores de vosso afeto E que um dia Estejamos juntos Na casa do Santíssimo Sagrada Família de Nazaré Rogai por nós Meus amados irmãos e irmãs É uma graça muito grande A gente ter a oportunidade De chegar aonde você se encontra De maneira muito particular Durante este ano Que a Igreja nos convida A olhar para a figura de São José E de maneira muito particular Hoje nós queremos refletir A importância de São José Na vida sacerdotal Quando nós olhamos Para São José Nós vemos Que ele é o patrono Da nossa Igreja E dentro do coração Do Santo Padre O Papa Francisco Ele nos pede Para que durante este ano Consagrado a São José Temos condições De refletir A ação de São José Em vários momentos Da história da nossa Igreja E de maneira muito particular Que nós estamos Estar hoje olhando Para a figura sacerdotal E dentro da vida Presbiteral Nós vemos Que José É um homem justo É um homem justo E como se faz necessário Para dialogar Com o mundo Em que nós estamos vivendo Diante de tantas realidades Que nós padres Passamos E experimentamos Nos desafios pastorais Nos relacionamentos Com as pessoas Na identidade sacerdotal Que cultivamos Dentro da nossa vida E dentro da nossa espiritualidade Ter a oportunidade De olhar Para esse homem Justo Diante de Deus E gostaria De convidá-los Nesse momento Também Você que é sacerdote Ao refletir Dentro da sua vida Como que você Como que eu Tenho vivido Essa justiça Diante de todos Os relacionamentos Que nós cultivamos Ao longo da nossa existência E olhando Para a vida Presbiteral Nós também Identificamos São José Como um homem De oração É importante Hoje Nós que somos Presbíteros Dentro de tudo Aquilo que vivemos De todas as ações Que realizamos Que tem um cunho espiritual Mas também Descobrirmos O nosso momento De ficarmos A sós Com o nosso Senhor Jesus Cristo E podemos Imaginar Quantos momentos A sós Que José teve Com Jesus E que oportunidade José teve De crescer Na comunhão Com a graça De Deus Nesse momento De tanta intimidade Haja visto Que quando ele Recebe o anúncio Do anjo Que Maria Havia sido escolhida Para ser A mãe Do Salvador José Como homem De oração Acolheu O chamado A proposta De Deus Para a sua vida E praticou os ensinamentos De nosso Senhor Jesus Cristo Na profundidade Do seu ministério De tudo aquilo Que o Senhor Confiou a ele Então hoje Olhando Para a vida Presbiteral A fecundidade Desse ministério Nós também Temos a oportunidade De renovar O nosso compromisso Da intimidade Com Jesus Através Da vida De oração Nós olhamos Para José Dentro da dinâmica Sacerdotal Como homem De fé E nós Que somos Presbíteros Todos os dias Quando celebramos A Eucaristia Após a consagração Nós também Repetimos Aquela palavra Dentro do rito Que é tão bonita E tão forte Eis o mistério Da fé Então a fé Meu irmão Minha irmã É um mistério Muito mais Do que explicar A fé Nós somos convidados Para viver A dinâmica Da fé E José Nos ensina isso A termos fé A acreditar A lutar Para viver Essa integridade Dentro da nossa vida E dentro do nosso coração E nós olhamos Para José Também Na dimensão Na dimensão Na esperança O mundo de hoje Está sem esperança As pessoas Estão desanimadas Quem sabe Muitos presbíteros Também se encontram Sem esperança E hoje Tendo a oportunidade De olhar Para São José E reacenda Dentro de nós Essa esperança Essa comunhão Com a graça De Deus Para viver A profundidade Do mistério De nosso Senhor Jesus Cristo E hoje Olhando A dinâmica De São José Dentro da vida Presbiteral Gostaria de convidá-los Para que a gente Pudesse nesse momento Colocar aqui Nos braços De José Nas mãos De Ele Onde Ele está Dando as mãos Para Jesus Nós também Possamos hoje Colocar Todos os presbíteros Que nós conhecemos Esses presbíteros Que passaram Pela nossa vida Um momento De dificuldade Um momento De alegria Nos sacramentos Que ministrou E que também Possamos colocar Nas mãos De José Aqueles presbíteros Que estão passando Por dificuldade Estão sendo provados Estão sendo humilhados Estão sendo injustiçados Para que juntos Com o coração Do Santo Padre O Papa Francisco Nesse ano Consagrado A São José Possamos olhar Essa dinâmica Desse Ministério Sacerdotal Desse sacramento Da ordem Que nós temos Dentro da nossa igreja E pedir A São José Patrono da nossa igreja Que esteja intercedendo Por todos os Cacerdotes Eu adoro Acesse Vem aqui Faça-se em mim O teu Querer Sou Teu José Simples José E Nada mais Eu sou Escravo De tua promessa Feito pra amar até o fim Eu sou escravo de tua promessa E sou feliz vivendo assim Eu sou feliz vivendo assim